Galera do canal, em primeira mão pra vocês, olha esse lançamento da Tajima. Esse é a linha Café CF7000, mas fique até o final do vídeo, porque tem novidade. Não é apenas o instrumento top, tem um segredinho aí que provavelmente ninguém falou e aqui você vai ouvir. Vamos lá? Então vamos lá. Ó, este é uma construção de primeira linha, tá? É um instrumento que nós já não estamos falando de custo e apenas benefício, porque ele vai sair, sim, um investimento maior, né? Por quê? Porque o tampo é sólido, porque a lateral é sólido, porque o fundo é sólido. Ele vem com o pré diferenciado, que é o que eu vou falar no final, tá bom? Ele vem aí imitando, né? Uma das linhas da Martin. É um instrumento realmente mais caro, porém, vale cada centavo que você vai investir. Por quê? Enquanto a Glaucia vai filmando, eu vou falar pra você como é a construção dele. Então a construção dele, ó, é tampo em Stikespruce a mais sólido, tá? A lateral e o fundo é em Ruziut sólido. O braço é Marrogani, ou Marrogani, né? Como a galera fala, shape em C. A escala e o cavalete são em Ebony. Então, é realmente um instrumento diferenciado. Pode ver que ele tem os acabamentos, né, em Madre Kerala. Tem também a marcação diferenciada. Preste bem atenção aí na marcação. E a tarraxa vem esse estilo mais vintage aí, né? Primeiro eu vou mostrar, ou tentar, né, pegar um pouco do som dele pra você. Talvez não fique tão bem, porque nós estamos num ambiente na feira. Mas você vai conseguir ter uma ideia. Eu já vou falar a minha impressão pra você. Ele é um instrumento muito encorpado. Realmente chega muito perto, se não, igual ao Martin aí, tá? Preste atenção nesse som. E dê sua opinião também. Talvez, pela ambiência, não pegue o grave que eu estou sentindo aqui. Você vai ter uma noção. Beleza? Qual que é a sacada, então, pro final desse vídeo aqui? É que ele vem equipado com um pré diferenciado. Um pré aí desenvolvido, né, pela Tajima. E olha só, vem um aplicativo nesse pré. É o mesmo, é o mesmo aplicativo do modelo Lumina lá. Lume, né? Modelo Lume, que eu já mostrei que também é lançamento. Depois você pode voltar aí um vídeo e ver. Mas, diferente do Lume, esse aqui você consegue mexer nos parâmetros mesmo. Então, por exemplo, o Reverb. Aqui tá no Reverb. A gente pode mexer no Mix do Reverb. E também consegue mexer no Timing e no Feedback. E realmente muda o som. Olha só, tem Reverb, tem Chorus, tem Compressor, tem Delay. Tá? Fora outras funções do aplicativo mesmo. Volume, Equalização. Galera, isso aqui é massa demais. Porque você pode equalizar o seu instrumento de acordo com o seu gosto, tá? Então, ó, isso lógico pro som sair. Tanto na caixa de som, como também no falante que tem interno nele aqui. É um violão de poucas furações. Você perceber, ó, ele não tem furo. O pré dele está aqui, ó. Olha só onde está o pré. Então, ele não tem furo. Apenas o Jack com o P10 já também. Captação, piezo. Não tem microfone interno, tá? E eu vou mostrar agora mexendo nos efeitos. E o microfone vai captar aqui. Veja só. Mexendo nos efeitos agora, então. Vamos colocar um compressor. Sem compressor. Deu pra perceber? Vou mudar o level do compressor, o ataque. Deixar tudo no meio aqui, ó. Sem. Com. Ó. Na hora que eu aperto, ó. Olha como o som muda. Muito legal, né? Vamos deixar sem o compressor. Vamos colocar um coros. Ó. Deixar tudo no meio aqui, os parâmetros. E lógico que você pode configurar. Sem coros. Com coros. Olha que legal. Vamos deixar no máximo. Sem coros. Com coros. Reverb. Vamos deixar sem com reverb. Deixar tudo no máximo. Ó. Sem. Legal, né, galera? E aí, por último, o delay. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Peraí que eu tô no reverb. Tirar o reverb. Colocar só o delay. Ah, tá. Aqui, ó. Dica já pra você. Primeira mão. Coros não funciona com delay. Então, o delay é o chorus. Você podendo mudar o feedback. Ó. Funciona mesmo, gente. Preciso demais. Né? Vamos colocar o reverb com o delayzinho aí. E vamos tocar um violão. Um pouquinho de compressor. Ó, que sonzeira, mano. Ó. Ó. Sabe uma outra coisa legal, galera? Essa parte do equalizador. Então, por exemplo, ó. Vou vir aqui e vou mudar o EQ. Vamos lá. Ó. Muda total, total, total. O EQ. Então, é uma coisa que você pode customizar, né? Então, ó. Fica aí. Me diz o que você achou do CF7000, que é o modelo deste violão aqui. Vou falar pra você que é um violão mais caro, sim. Mas vale a pena cada centavo desse violão. E com certeza tem na sonora. Diz aí o que você achou. Tchau. Tchau. Tchau.